Não se faz ciência sem dados, sem evidências do que se quer entender, descrever, investigar. É por isso que a Sociedade Brasileira de Física levanta, periodicamente, dados sobre a comunidade de física no Brasil. É conhecer, para aperfeiçoar a cada dia, o cenário da física no país. Hoje, cerca de 13 mil físicos compõem a SBF. E no Brasil, a comunidade de física ultrapassa as 40 mil pessoas, considerando os estudantes de graduação e de pós-graduação. Apesar de sermos uma grande comunidade, ainda precisamos de diversidade e protagonismo das pessoas pertencentes a grupos sociais sub-representados. A comunidade da física no Brasil ainda é uma comunidade de homens brancos. 70% dos profissionais da física no Brasil são homens, 62% são brancos. A SBF tem investido em iniciativas de diversificação. Ao analisarmos o acumulado da produção científica mundial em física e astronomia entre 2010 e 2019, o Brasil ocupa a posição 16 entre os países que mais publicam no mundo. Avaliando a questão das titulações fundamentais para a produção científica qualificada, o Brasil saltou de 23 programas de pós-graduação em física em 2000 para 47 em 2018. Entre as pessoas cadastradas na SBF, mais de 5.200 são doutoras. Em geral, os números da física hoje no Brasil demonstram um avanço conquistado nas últimas décadas, mas apontam também para a necessidade de diminuirmos as diferenças estruturais do ensino, da pesquisa e da extensão da física brasileira, se comparadas às de outros países. Vai ter defesa da ciência e da física? Sim! Para chegarmos lá. O nosso vídeo, A Física no Brasil, está chegando ao fim. Como você pôde acompanhar com a gente, a criação da Sociedade Brasileira de Física foi fundamental para o avanço do campo da física neste país. Mas ainda temos muito trabalho a ser feito. E você pode nos ajudar. Escaneie o QR Code que está aqui na tela e apoie a SBF. Ainda não se associou? Felice! E para a gente conseguir manter nosso extenso trabalho, contamos com a anuidade em dia. Quer conhecer mais da SBF e ficar ligado nas últimas notícias do mundo da física? Acesse o nosso portal, sbfísica.org.br. A gente fica por aqui. Obrigada pela companhia e até breve! A gente fica por aqui. 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 A gente fica por aqui.